E fala pessoal, bem-vindo ao canal WeWandEyeGames, então oi pra galera aí Alex! Oi pessoal, oi Steve! Oi Alex! Galera, a gente tá mais um buidão muito louco aqui, a gente trouxe uns temas bem legais desta vez. E quais foram os temas Alex? Os temas foram... Ah, me bota na câmera aqui ó. Aí, aí, tá, você quer a atenção, fala aí. Os temas foram ursinho e villager. Galera, as questões foram bem legais, curtam, comentem e compartilhem. E bora pro vídeo Alex? Bora! Ursinho de pelúcia Alex! Meu Deus! Um hug bear, hug bear, hug bear. Braço do urso, abraço do urso. Vou fazer um ursinho marrom. Galera, deixa eu pensar, vai fazer ele marronzinho Alex? Sim, eu sou um ursinho do céu. Hum, eu tive uma ideia Alex, de fazer tipo uma menininha numa cama. Sentadinha com um ursinho, aham. Mas o ursinho em si não vai ficar muito pequeno? Eu acho que não. Não? Uma cama deste tamanho. Então tá, faz aí que eu vou fazer um ursinho aqui. Você vai fazer um ursinho? Como se o ursinho fosse... Ai, como que fala gente? Deixa eu fazer a caminha aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Não lembro falar. Vamos ver se vai ficar legal, vai ficar legal. Vou puxar mais a cama aqui. Aqui. Hum, deixa eu crescer mais dois. Eu acho que vai ficar bom. Fechou aqui. Agora a gente puxa pra cá. Eu acho que essa cama não ficou estranha. Com uma proporção estranha. Vamos puxar aqui. Ok, assim. Opa, quebra aqui. Oh, eu errei. Eu errei, viu? Eu errei, Juliana. Ai, Juliana. Desce aqui. Opa, desce, 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 desce. Foi. Agora, galera, a gente vai puxar... Eu acho que não precisa fechar aqui. A gente fecha com um lá depois. Agora a gente vai fazer a cabeceira da cama. A cabeceira. A cabeceira. Vou puxar aqui. Vamos ver se a cabeceira vai ficar legal. O pezinho é pra cima, né, gente? Opa, quebrei ali sem querer. Isso, agora sim. Aí, fiz a cabeceira. Agora eu precisava fazer, tipo, o colchão. Vou usar lã, né, Alex? Sim. Vou usar lã branca. Vou vermelha. Eu vou tentar fazer uma cópia do Minecraft. Eu vou ter que colocar mais madeira aqui pra fechar o nosso, tipo, um estrado da cama. Eita, pega meu mouse me trolando mais uma vez. A Alex só tem mouse que trola, coitada. Ai, gente do céu. Galera, galera, Alex precisa de um mouse. Tu acredita que o que o inscrito falou que ia comprar um mouse pra mim, só que daí a gente não tem caixa postal. Ai, que tristeza. Não temos caixa postal, galera. Eita, pega. Gente, é sério, meu mouse é muito zoado. Eu acho que pode puxar, sim, o travesseiro. E agora a gente pode puxar a cobertinha vermelha. Vamos ver se vai ficar legal. A nossa bad. Isso é uma bad. Uma bad. Isso não bad. Nossa. Nada a ver, né? Nada a ver. A gente colocamos aqui. Vem a Bete, Bete. Bete, a lã vermelha. É o nome da nossa lã. Opa. Fecha aqui, Bete. Fecha aqui, Bete. Bete, 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 Bete. Zé, Bete. Zé, Bete. Vem a Zé, Bete. Nossa, que desgranho que eu tô fazendo. Acabou, acabou. Acho que a gente vai ter que dar uma realçada aqui no travesseiro. Aí, deixa eu ver como que tá ficando. Acho que ficou boa a nossa cama. Vou fazer, tipo, a lã escorrendo aqui. A lã escorrendo. Eu acho que será que vai ficar legal? Não, não vai ficar legal. Aí, a gente fez a nossa bad. A Alex tá fazendo o ursinho lá. Agora eu tinha que fazer a menininha. Eu vou colocá-la com uma meia branca, 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 rosa. Vamos ver se tem rosa. Aqui, tem uma meinha rosa. Vai ser, tipo, deixa eu ver. Ela vai ter que ser uma meinha, tipo, o pezinho pra cima da coisa. O pijama dela pode ser que cor, Alex? O pijama dela pode ser rosa? Você vai fazer de roxo. Porque daí a menininha eu faço de rosa. Ah, entendi. Deixa eu fazer aqui. A menininha acho que vai ter que ter essa proporção. Aqui, opa. Não, tá errado aqui. Tá errado aqui, minha filha. Agora a gente faz a meinha dela de rosa. Aí, eu acho que ficou bom. Acho que tá ficando bom. E daí a gente sobe mais aqui o pijaminha da nossa menininha. Aqui, aqui. Não, acho que ficou muito alto. Quebra aqui. Eu só tenho que subir, só pega aqui agora. Aqui. Aqui. Agora a gente vai colocar argila pra fazer a pele da nossa bonequinha. Nossa biririnha. Opa, quebra. O pijama tá ficando legal. Quebra, quebra. Aí, mais uma aqui. Terminamos a cabecinha. Só crescer um pouquinho pra trás. Cresce, cresce, cabelinho. Aí, agora a gente coloca um olhinho nela azul. Ai, que pessoa. Olhinho azul. Pessoa chique de olhar azul. Opa. Olho azul. Azul. Não vou usar lã, não. Vou usar argila. Argila não é lã, besta. Argila não é não. Aí, agora a gente vai colocar o cabelinho amarelo. Com bloquinhos amarelos, o cabelinho da nossa biririnha. Hum, eu acho que tá bom, tá bom. Vai ser uma Alex, uma Alex padrão. É, uma Alex padrão. Ai, meu Deus. Uma Alex padrão. Deixa eu colocar aqui, aqui. Aqui, aqui. Eu acho que vai ter que descer aqui mesmo. Quantos minutos nós temos? Deixa eu diminuir sobre ele aqui agora. Aí, Alex padrão. Galera, ela tem que ter uma boquinha. Vai ser aquela boquinha descada, porque eu não sei fazer de banner. Se vocês puderem me ajudar, isso é muito bom. Agora a gente coloca o bracinho dela aqui, que ficou mais linda a nossa Alex padrão. Eu acho que eu vou ter que dar um realço nesse cabelinho. Acho que tem que ser aqui, ó. Aí, Alex padrão. O mais bonitinho. Ursinho de dormir. Eu vou trocar o chão pra que cor, Alex. O chão? Eu pensei nessa argila azul. Essa argila azul acho que vai ser bonitinha. Aí, ó. Ficou bom, né? A caminha da nossa Alex padrão. A gente vai fazer um ursinho aqui nela também. Eu vou tentar fazer um coelhinho. Coelhinho. Que cor é o coelhinho, Alex? Branquinho. Branco? Hã? Deixa eu tentar fazer o nosso coelhinho. O nosso coelhinho. Ai, meu Deus. Como que vai ser a cara do nosso coelhinho? Gente, que ursinho mais louco que eu tô fazendo aqui. Não, tá muito grande o nosso coelhinho. Ele tem que ter a cabecinha. Eu acho que ela vai estar segurando a cabecinha aqui, ó. Vamos tentar fazer o sanção da Mônica, mas os BRs não vão entender. Ah, é verdade. Aqui o nosso coelhinho. Opa! Opa! A orelhinha pra cá. Parece que tá muito coisado. A orelhinha pra cá. Eu acho que ele pode ser aqui. Ele vai ser não tão legal. Ele vai ser meio bizarro. Não tão legal. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu colocar aqui. Vai ser um coelhinho diferente. A perninha dele. O que é isso? Os bracinhos dele. E o olhinho dele vai ser azul. Azul igual da menina. Azul igual da menina. Eu acho que pode ser aqui e aqui. Aí, ó. Nosso coelhinho. Nosso coelhinho vai ter uma boquinha rosa. Vou pegar o rosinha daqui. Não, ficou estranho, né? Ficou estranho. Tem que ter uma escada, uma escada, uma escada. Vai ter uma escada. Vai ter uma boquinha igual da mãe. Ai, tá priga, velho. Aí, ó. Nosso coelhinho da Páscoa. Vai ter o pezinho preto. A gente pode colocar uma lãzinha preta aqui que tá acabando o nosso tempo. Será que ficou legal, galera? Será que ficou legal, galera? Ai, gente. É o que deu pra fazer aqui. Olha que bonitinho que ficou. 15 segundos, galera. A Alex fez mais uma vaquinha ali. Ai, meu Deus do céu. Olha, Alex, como ficou. Olha o meu ursinho. Ai, ficou legal. Ficou legal. 9, 8, 7. Gente do céu. Eu acho que vai dar pra ganhar. Olha o meu braço. Talvez ganhamos. E a 3, e a 2, e a 1, galera. É nós. Vamos ver. Ai, que ursinho mais zoado que eu fiz. Votando, votando, votando. Eu não sei fazer ursinho. Vamos ver. O ursinho dessa pessoa, interminado. Interminado. Fica desgrama. Ia ficar um ursinho bonito. Eu vou dar um ok. Por não estar terminado, né, galera? Vamos ver o outro. O pescoçinho. Olha o tambor do pescoço. Ai, gente, eu vou dar um ok, sério. Eu vou dar um ok também. Ele ficou cabulosinho. Caramba, ficou bem louco. Bem louco. Os ursinhos namorando. O outro ursinho ficou meio bizarrinho. Com gravatinho ficou bonitinho. Vou dar um ok. O da gravatinha ficou bonitinho mesmo. Deixa eu ver esse outro. Deixa eu fazer grande. Deixa eu ver onde tá a cara dele. Ah, ele não tem cara, gente. Ele não tem rosto. Eu vou dar um ok. Ele é um descarado. Cara, tu é um descarado. Eu vou dar um ok pra ele parecer um ursinho. Olha o nosso, galera. Olha o nosso. Ai, gente, ficou legal. Admiria a nossa construção. Por favor, por favor. Eu gostei da nossa construção. Eu também. Olha, eu estive meio me surpreendendo aqui, ó. Essa menininha do cabelo escovadinho. Vamos ver esse outro. Fez meio que uma pixel art. Só a cabecinha. Ah, tem outro ali do lado. Ficou bom. Gostei daquele ursinho do chão. Aquele de madeira ficou boa. Eu vou dar um ok. Deixa eu ver isso aqui. Ela fez os dadinhos ali. Ah, dados. Uma ursinha, Alex. Que bonitinha. Mas só o ursinho que... Ah, terminou o ursinho. Eu achei que você queria passar a orelha. Ficou bonitinha a ursinha dele. Eu nem dei o tempo de botar. Vamos ver esse outro. Tipo um coalinha. O cara tá dormindo ali. O ursinho bem esquentadão. Ah, mas o ursinho em cima ficou estranho, gente. Eu vou dar um ok. Eu vou dar um ok também. Vamos ver esse outro. Só porque eu lembro. Eita, nossa, que era? Tipo um coalinha também. Eu vou dar um ok, galera. Eu dei um ok, gente. Porque eu não entendi muito bem que ursinho é esse. Fez uma caminha lá também. Eu sei que ursinho é dele. Ele faz o jeito que eles quiserem. Olha, parece um ratinho. Esse aqui é um rato. Eu vou dar um ok também, galera. É um ratinho. Eu vou dar um ok. Ratinho, Júnior. Pelo menos lembra o ursinho, né, galera? Olha o outro aqui. Vou dar outro ok. É. Porque tiveram outros melhores, gente. Isso, teve melhores, galerinha. Vamos ver. Ursinho de madeira. Eu acho que merece outro ok, né, Alex? É. Não sendo chato, galera. Mas merece um ok. É, gente. Por favor, né? Não adianta ser o bonzinho da good pra tudo, né? É isso aqui. Nossa. O que é isso, né, cara? Esse foi estranhinho, galera. Vou dar um poop. Ai, meu Deus. Sabe o que é? É bonequinho de voodoo. E esse ganhou. Parabéns. Ganhamos em terceiro, galera. Nosso ursinho de dormir. Villager. Quero ver como que a gente vai fazer o Villager, Alex. Que roupa? A cor da roupa dele é marrom, né? É marrom. Mas tem branco no meio, né? Tem, tem branco. Mas tem villager de várias coisas. Eu também não tenho. Eu vou tentar spawnar um. Eu vou tentar spawnar um villager, 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 villager. Você se olha para ele. Eu nem sei qual que é o ovo do villager. Ai, meu Deus. Aqui é o aldeão. Aldeão. Aí, ó. Tem um branquinho. Tem um branquicento. Cinza ali embaixo. Vai fazer esse branquicento? O quê? Vai, né? Peraí. Eu vou fazer uma criancinha. Vou fazer uma criancinha, Alex. Deixa eu fazer aqui. Vou fazer uma criancinha. Aham. É cinza. O papai e o filhinho. É cinza, cinza, cinza. Você tá usando argila cinza? Sim. Aí, peguei de ciano, peguei. Eu tô argila ciano. Eu vou fazer a criancinha. Você vai fazer ele aí, né? Vou. Eu vou fazer a criancinha menorzinha. Assim. Aqui. Cara, pula para lá. Não dá para ele pular. Não dá para pular. E daí agora marrom. Vou pegar o marrom da Alex. Assim. Safadinho. O marrom da Alex. Eita, tu tá muito perto. Tu tá muito perto. Porque a hora que eu for para o lado, vai empatar. Vai empatar. Vou de bem para lá. É que eu queria fazer a criancinha bem juntinha. Eu vou fazer a criancinha aqui, ó. O teu tem quanto de pé? O meu tem cinco de largura. Cinco. Dois, quatro. De comprimento, né? Dois de largura. Aí duas fileiras de marrom. Uhum. Uhum. Vou pegar duas de marrom. Tentar fazer essa criancinha. Ah, mas deve ter que fazer ele do mesmo tamanho? Não. Tentar fazer uma criancinha. Ah, tá. Ah, só para tu ver a moção. Diminui, diminui, diminui. Pegar a lã branca. Criança, é você, criança. Ei, eu acho que a gente... A gente... Ah, não. Dá para deixar ele virado para cá mesmo, né? Tá, 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 tá. Agora a gente pega uma lã cinza. Seu dois escuro. Criancinha. 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 Ah. A maior réplica de vida. Como que a criancinha faz? Ah, não. Assim? Parecendo uma garbota? Isso, na verdade, é uma cópia, né, Alex? Ah, meu Deus. Assim. Oh, burra! Vai me buracar, minha filha! Assim, assim. Senão vai ficar feio. Opa, opa, opa. Assim. Aí. Aí. Jurassic Park. Vamos ver o Jurassic Park. Vamos ver o laranjado, 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 laranjado. Laranjado? O que é laranjado? A cenoura. Ah, safadinho. Vamos pegar esses dois aqui. Isso aqui? Aí, a criancinha está nascendo. A criancinha está nascendo aos poucos. Agora tem que fazer o narizão e a cabeça. A cabeça vai ter que ser de argila, acho, né, Alex? Aham, sim. A cabeça de argila. A cabeça de argila. Tá, eu não vou fazer muito maior que isso aqui, não. Deixa eu pegar a tua lancinha aqui. A criancinha está aqui, hein? Porque eu pego, né? O nariz da criancinha, que cor que é? Marrom? Não. O nariz da criança, que cor que é? Dou certo. Vou pegar essa argila aqui. Aí, assim. O nariz da criança. Aí. Eu acho que a cenoura da criança pode ser mais pra baixo. Ai, que raiva desse mouse! Verde. A cenoura da criança pode ser mais pra baixo. Como tu fez o braço? Engarajada. Aí, a cenoura da criança mais tá misturando com o nariz do bichinho. Deixa eu fazer aqui. Então, aqui pode ser. Assim. Opa, verde aqui. Não, não vai dar certo a minha cenoura. Ou vai? Galera, eu tô confuso. Eu tô confuso. Tô confuso. Laranja. Ah, pega, velho. O laranja. Não, vai encolher o negócio dele. Ah, eu não sei. Vai deixar sumir esse negócio aqui, que não tá dando certo. Criança, eu vou crescer mais a sua cabeça. E o olho da criança? Como que é o olho da criança? É dois blocos. O olho da minha criança não vai dar certo. O olho da tua criança não vai dar certo? Não. Ai, meu Deus. O que que é isso aqui? A minha criança vai ser defeituosa. Deixa eu pegar aqui, então. Coisa aqui. Ai, meu Deus do céu. Vai ser defeituosa. Eu vou colocar um quartzo aqui. Mas um olho em kawaii? Mas não ia dar. Eu vou ter que inventar. Vai ter que inventar? Como assim? Isso, eu vou ter que crescer a cabeça do meu wheeler. Não, mas dá ali do jeito que dá pra fazer? Não, dá ali. Rapaz. Agora dá. Não, mas dá pra fazer pros lá, pra frente, pra cima? Será? Sim. Eu calculei tudo olhando aqui. Vamos ver, então. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu quero ver. O que é esse coisa? Ai, meu Deus do céu. Você vai descer o seu olho. Aqui vai ser branco e aqui vai ser verde. Verde. Aí, vamos, 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 então. Vamos, então. Vamos fazer assim. É, agora sim o olhinho e a sobrancelha. A sobrancelha eu vou colocar preta. Marrom. É, tem que ser marrom. Marrom, né? Marrom. Estamos fazendo uma réplica de villager, né? Uma réplica. Uma réplica quase perfeita. Uma sobrancelha do villager e só cresce a cabeça pra cima. Acho que tem que ser maior. E só cresce a cabeça pra cima. Ai, gente, tô por favorada. Tô com medo de não dar tempo. Tá, sim. A criança está lelé. Daí eu vou fazer... Eu acho que é melhor não deixar a lelé, porque não ficou bom. Esse olho é assim. Ok. O olho vai ser aqui. Deixa eu ver se nada diz a criança. Deixa eu pegar o nariz da criança aqui, tua? Ele tá dizendo que a criança é estranho. Assim? Olha o da alho que tá ficando bom. Ah, tá uma beleza. Tá, agora a gente tem que fazer o quê? E verde, né? Verde. Deixa eu pegar esse verde aqui. Fazer o quê? Eu não tenho mais ideia de fazer nada. Calma, rapazinho. Calma. Eu não tenho mais ideia de fazer nada. Ele é vesguinho, né? Na verdade, o villager, né? Um pouquinho. É, ele é vesguinho. É vesguinho. Eu vou fazer ele vesguinho. É vesguinho. O nariz do meu villager ficou estranho. Ele tem cabelo? Oi? Ele não. O villager tem cabelo? Isso aqui é a sobrancelha? Eu tenho que fazer a sobrancelha. Opa, opa, opa. Então eu tenho que crescer a cabeça. Ou eu faço a sobrancelha pra fora. Criança, tutem. Some, villager. Some, villager. Um minuto e eu não sei mais o que fazer. Ah, o Alex fez eu limpar a sobrancelha pra frente. Sim, porque é a sobrancelha. Eu vou colocar, tentar fazer assim, então. Não sei se ele vai ficar melhor. Vamos ver se vai dar um toque legal. Ah, sim. Ficou legal. Mas o meu não ficou com cara de mau humor, não. Por que? Ele tem que ficar com cara de mau humor? Eu acho que o villager tem cara de mau humor, na minha opinião. Deixa eu arrumar aqui embaixo, que aqui tá vazado. Ah, o Alex ficou legal. Eu não achei que tem aquelas coisas lá, não, hein, gente? Mas... Ah, isso aqui dá pra fazer? O que você engrossar a sobrancelha dele? Esmeralda. Cadê a esmeralda? Não ficou bom assim? Olha aí, pera aí. Ah, não molhou. Pera aí que eu não sei o que você tá fazendo, falando. A sua sobrancelha tinha que ser grudada. Tem que... Olha a minha coisa ali. Olha lá, ó. Ah, você tem que quebrar em cima, né? Aí. Aí, ficou mais vida, gente. Ah, sim. A esmeration. O que eu acho que é isso? Cinco, quatro, três, dois, um. É, porque é um pequenininho. Uma mini-esmeration. Ah, ficou legal, hein? Ficou legal. É, ficou uma réplica, porque não tem muito o que fazer. Ficou legal. Que isso? Nossa, versão Mario. Tem um bigodinho. Vou dar um ok, gostei. Um bigodinho. Nossa, nem deu tempo de votar. Eita, perda. Que desgreta é essa? Que desgreta? Aperta o chifre. Aperta o chifre, Alex. Que isso? Aperta o chifre, gente. Ah, eu vou dar um poop. Nossa, nem votei. Nossa, esse aqui tá com vergonha. Eu vou dar um ok pra isso. Eu vou dar um ok, porque tá legal. Ai, meu Deus. Versão Pikachu. Versão Pikachu. Eita. Eita, eita, eita. Eita. Vou dar um ok por causa desse menorzinho. Eu dei um ok por causa do menorzinho. O outro aqui tá... Ai, meu Deus. Ô, Lucas, esse aqui era o quê? O de ferro? Ah, o que é isso? Um golem? Era um golem. Se fosse ver esse cã aqui, meu olho tava... Eu acho que eu dei um ok. Que que é isso? Deixa eu entender. Ué, ué. Não entendi. Ih, você é louco, tio. Não entendi. Tá chegando na vila? Ah, mas não entendi. Vou dar um poop. Eu não entendi. Olha o nosso, olha o nosso. Vai lá, gente. Gente. Ficou muito serioso. Eu acho que o nosso cupom. Eu particularmente não gostei. Eu gostei. Você acredita que eu gostei? Eu gostei do nosso curso. Eu gostei. Vamos ver aqui pela metade, né? É. Vou dar um poop por causa de... Um poop? Por causa de... Por causa de não estar terminado. Um poop rock. A cara do villager. Nossa, esse villager tá nervoso. Gostei, gostei. Vou dar um ok, um ok, porque é um villager. É. Mandaram ele apenas a cabeça. Ele aqui ficou pescocinho, ficou legal. Vou dar um ok, gostei. Um pescocinho dele. Ai, meu Deus. Pessoal enfeitaram bastante aqui, ficou legal. Deixa eu ver se eu... Vamos ver se outro... Eles estão diferentes. Gente, eu não sei, eu acho tão estranho o olho assim, com cabeça customizada. Eu acho muito estranho. Ganhamos, Alex. Em primeiro, meu Deus. Ah, eu falei que ficou bom? Quando tudo disse que não, eu achei que não ia ganhar. Meu Deus. Muito bom. Galerinha, e os temas foram esses? Espero que vocês tenham gostado. Curtam. Comentem. Compartilhem. Compartilhem. É doideira, galera. Tchau, Alex. Tchau, Steve. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Fui.